A coletiva de imprensa pós UFC 232, um muito animado Dana White, passou mais de meia hora respondendo as perguntas da imprensa. Em meio a toda a comoção causada pelos nocautes de John Jones e Amanda Nunes, uma resposta específica do careca acabou passando batida. Ao ser perguntado o motivo pelo qual José Aldo vs Renato Moicano não será a luta principal do UFC Fortaleza em 2 de fevereiro, o quase nunca politicamente correto Dana White mandou na lata, abre aspas. Eu concordo 100% que o Aldo deveria ser a luta principal desse card, mas ele quis ser a co-principal. Ele não quis lutar 5 rounds, quis lutar 3. E você não diz não a José Aldo, respondeu uma pergunta do repórter Adriano Albuquerque do Combate.com. A pergunta então é, por que não 5 rounds? Por que não estrelar mais um card no Brasil quando seu objetivo é ser campeão mais uma vez? Ainda mais porque Aldo fez sua última luta em julho de 2018 e vai ter um campe completo pro rival da vez. Porque com todo o respeito a Marlon Moraes e Rafael Assunção, que serão a luta principal desse card, causa muita estranheza ver Aldo em segundo plano no post. Isso até fez alguns fãs nas redes sociais especularem que o UFC estava propositalmente tentando esconder o ex-campeão dos pesos penas. O próprio Aldo já disse em entrevista recente ao Combate.com que o seu objetivo em 2019 é fazer 3 lutas pra encerrar o contrato com o UFC e poder mudar de áreas em 2020, se assim desejar. E na minha opinião, se o foco principal é esse, ele terá um 2019 bem turbulento. Eu reforço o que disse no vídeo que lancei assim que o duelo foi casado. Pra mim, José Aldo é tecnicamente superior, pela experiência que tem, é favorito. Mas não vai passar por um moicano motivado e faminto, estando 70%, 80%, mais ou menos interessado ou qualquer coisa do tipo. Moicano é maior, mais comprido, mais pesado, mais jovem, nocauteador, finalizador. Pode engrossar o caldo tanto em pé quanto no chão. Se o Aldo não acordar, dormir e respirar moicano até o dia 2 de fevereiro, vai ficar feia a coisa. Até concordo que nesse cenário, um tiro curto, apenas 15 minutos de papo, pode favorecer o Aldo. Mas o meu ponto não é esse. O meu ponto é que se já há uma indisposição prévia a fazer todo o trabalho para ser campeão, afinal lutas por título são de 5 rounds, isso é um mau indício. Se o foco for cumprir o contrato a qualquer custo e topar enfrentar o desranqueado, o Michael Johnson publicamente pra bater a cota mostra isso, nem seria exagero passar, cambiar esse favoritismo para Renato Moicano. Sempre digo que a MMA é o esporte mais ingrato do mundo, porque se você quer mais ou menos, você vai lutar perante o mundo, dentro de uma jaula, contra alguém que quer muito. E não dá pra pedir substituição, passar a bola pro companheiro do lado, ou muito menos fazer 2, 3 jogos por semana. Aldo tem apenas 32 anos e seu ganha-pão, seu grande talento é para o MMA, mas ele precisa entender isso antes que uma oportunidade de ouro como essa de virar novamente desafiante número 1 da categoria seja desperdiçada. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus 2 centavos. O que vocês acham? Qual é a previsão de vocês pra esse duelo que rola em Fortaleza? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma das nossas resenhas. Semana que vem já devo voltar com o podcast do Sexto Round, com a galera, com os nossos colunistas. Então fique aqui conosco. Muito obrigado pela audiência. Já batemos 75 mil inscritos. Quando chegarmos a 80, vou fazer uma nova live e assim por diante. Vai ter quadro novo também nesse ano que entra em 2019. Então fique com a gente aqui no Sexto Round. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau.